. EMAGO Dinheiro na carteira, mas eu quero mais B Diso na minha ideia, mas eu quero mais Fazer os cara funha, mas eu quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais quero mais Nem to conhece os faquerê, não gosto muito de rirê Pisa um tipo a do BTRê, me entregue a chave da sere E a tua baby quer girar no grupo disse que é gulosa Sou foda do Atama, mano eu vou lhe por famosa Bro, vou te ser sincero, ela é feia e não é gostosa Só que eu mesmo não te curto então nós vamos da tirosa Chega Dinheiro na carteira, mas eu quero mais Bitches na minha teia, mas eu quero mais Fazes cara feia, mas eu quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Dinheiro na carteira, mas eu quero mais Bitches na minha teia, mas eu quero mais Fazes cara feia, mas eu quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Dinheiro na carteira, mas eu quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Curtes longas, dias curtos Muitos cotas viraram meus putes Hoje elogios, antes insultos Antes meus reiras, hoje defuntos Evidência que é a perfeição, preferência de uma geração Referência de uma multidão, mano Só cara de uma só nação O amor é cego, porque se não fosse Acredita mano, ele seria ódio Disse é tudo o que estes niggas sentem Porque o Mendes, motherfucker, tá no pódio Eu trabalho, mas não tiro feira e muito menos folga Tás focado em estar na moda popa Enquanto eu entro, levo o time droga Vou pro topa, estica tipo yoga Tom Cruise, fiz possível o impossível No speech sou terrível Tipo Hulk sou incrível Nessas ruas e do Carvel Minha conta mais que Estafel Sou Avengem, mas não salvo hoes Só me falta a seda Marvel E a tua cista quer girar no grupo tipo um tornado Só falta tu ir, mas por mim tu vais ser sustentado Como é que ela é muito palha e tu sair estás estragado Eu mesmo não te curto então vou ser teu cunhado Dinheiro na carteira, mas eu quero mais Bitches na minha teia, mas eu quero mais Fazer cara fé, mas eu quero mais Dinheiro na carteira, mas eu quero mais Bitches na minha teia, mas eu quero mais Transcrição e Legendas Pedro Negri